O meu grande objetivo é que o conhecimento saia do ambiente acadêmico e chegue a lugares que não acessam esse ambiente acadêmico, mas que tenham condições de pesquisar por si mesmos e tenham as ferramentas de pesquisa atualizadas e bem fundamentadas. Por isso, não adianta eu apenas lecionar cursos, não adianta apenas eu falar, eu quero trazer também as condições, as ferramentas. Por isso, quem adquire meus cursos não fica só me ouvindo falar, recebe uma biblioteca digital relacionada ao tema do curso para fazer a sua própria pesquisa de forma interdisciplinar e não apenas com materiais com os quais eu concordo, você recebe materiais até mesmo com os quais eu discorde, mas para que você tenha condições de analisar por si mesmos as diferentes visões a respeito do mesmo objeto de pesquisa. Isso é fundamental. Ninguém é dono da verdade. Muitas vezes você pode descobrir algo que rebate uma tese minha através de materiais com os quais eu discordo. e aí, isso ajuda a construir conhecimento, isso ajuda a que nós todos cheguemos mais adiante nas pesquisas. Então, nós não estamos numa competição, nós estamos construindo juntos, isso é muito importante. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto